Olá pessoal, estamos hoje no 35º Bate-Papo da Fertilidade e hoje vamos conversar ao respeito de como é a primeira consulta de fertilidade. Um tema extremamente interessante porque na primeira consulta é onde vocês vão decidir o próximo passo. É uma consulta onde vocês conhecem o especialista, onde começa aquele contato. Estamos aqui ao vivo no Facebook Live, então vamos esperar que entrem mais pessoas e logo vamos continuar com mais detalhes. Lucineia, um abraço para você, obrigado por estar sempre aí participando, um abraço, boa noite. Nívia, muito bem. Nívia, muita gente já entrando aí. Muito bem. Márcia, boa noite. Alessandra, boa noite. Nívia, Márcia, quem mais que está aí? Marcilane também está entrando. Gleice, pontual. Gleice, sextas-feiras são um dia impressionante de trabalho. Hoje estava com uma das pacientes e disse, doutor, eu sei que hoje o dia é comprido para você. Por quê? Porque elas me vêm de manhã e depois no final do dia assistem o Bate-Papo. Boa noite, Laís. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Janine. Também eu deixo para vocês terem um pouquinho de, um pouco de ansiedade também, para que fiquem aí, para ter todo mundo pronto, me esperando. Assim começamos rápido. Boa noite, Roberta, Fernanda. Pessoal, eu vejo muita gente aqui. Compartilhem, compartilhem. Essa semana tivemos, essa semana tivemos uma paciente que ela nos visitou porque uma conhecida compartilhou. Ela estava já fazendo algumas pesquisas, mas estava um pouco perdida, não conhecia bem, estava sem um médico que possa guiá-la. E graças ao compartilhamento, realmente ela chegou no nosso consultório e hoje estamos acompanhando ela muito felizes, muitos, muitos, todos felizes, porque realmente ela se sente mais encaminhada. Então compartilhem. Florecita, Janine, boa noite, Luciene. Boa noite, Luciene. Um abraço para você. Eu vou compartilhar aqui na nossa página. Camila, muito bom. Obrigado, Camila, por ter compartilhado. Estou vendo que já compartilhou. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Muito bem, quem mais está aí? Alessandra, um abraço. Ingrid, me tira uma dúvida. Deu 20. Deu 20 é gravidez. Temos gravidez. O sangramento tem que conversar com seu médico, Ingrid. Por favor, conversa com seu médico, que ele tem que saber que você está com sangramento. Vamos ver aqui se eu mesmo posso compartilhar. Ok, combinar. Estamos aqui. Ótimo, muito bem. Marcilane, Letícia, tentante aquacionando. Doutor, tenho mioma sumucoso. Será que é possível? Engravidar. Fiz cirurgia um ano e retirei eles. E já retirou, Roberta? Estamos ótimos, então. Não precisa se preocupar. Mário, um abraço. Tá, Mário? Qual parte do mundo você está, Mário? O Mário sempre nos acompanha e ele está... E ele está viajando pelo mundo. Eu gosto, acompanho as viagens dele. Ele sempre está aí dando um oi para a gente. Boa noite, Bárbara, Ana Paula, a Pri, que está aí sempre presente também. Eu já estou compartilhando aqui. Muito bem, meninas. Meninas, estou muito feliz com as perguntas. Tivemos bastante perguntas. Boa noite, Shirley. Dessa vez chegou o horário, Shirley. Boa noite. Muito bem. Vou dar um like para todas vocês. Podem pedir todas as perguntas que quiserem. Hoje vamos falar da primeira consulta, como que a primeira consulta é, qual que é o importante. E também gostaria de ouvir um pouco ao respeito de vocês, de como foi a sua primeira consulta. Quem teve uma experiência boa, quem não. Temos algumas... Vi alguns comentários... Vi alguns comentários ao respeito de algumas pacientes que já passaram pela primeira consulta, depois passaram na primeira consulta com a gente. E realmente uma experiência para contar que foi muito legal. Só mais um segundo e já estou com vocês. Chegamos a 24. Por que a gente não chega a 30, 40 pessoas? Meninas, compartilhem, compartilhem. Se temos mais gente aí, dê seu like e compartilhe. A primeira visita a gente nunca esquece. É tenso. É isso. Doutor, só tem tanto acaso e um ano. Já fiz o papo Nicolau, exame de sangue, transvaginal. Está tudo ok? Acompanho o meu período fértil. Por que não consigo engravidar? Muito bem, ótimo, Letícia. Tatiana Moreira. Está aí, um abraço, Tatiana. Alessandra, minha consulta com você foi extremamente esclarecedora. Perguntei tudo o que queria e você me respondeu tudo. Muito bem, Alessandra. Fico feliz que tenha sido assim. Eu tive a sorte de passar com o doutor duas vezes. Muito bem. Duas vezes, é verdade, Shirley. Shirley passou comigo quando estava em outra clínica e depois ela voltou. Ela não entendia nada, eu não falava português praticamente. Ou a Shirley não entendia o português que eu falava. Mas tudo bem, foi ótimo. Muito bem. O que que... A primeira consulta... A primeira consulta... A Marcielene pergunta por que está travando. Marcielene, eu acho que está travando muito dependendo de tua... Dependendo de tua... De teu sinal. Aqui está bastante bom, né? Não vejo aqui... Aqui não me fala de que esteja com dificuldade. Mas bom... Então, vamos começar a falar do nosso tema. E uma das... E um ponto extremamente importante é essa primeira consulta. Obrigado, está todo mundo aí. Já chegamos a 30 pessoas. Vamos... E compartilhem, todo mundo compartilhe. Dê seu like. Assim passamos para mais gente e ajudamos mais gente. Assim como... Assim como... Vocês se sentem ajudadas, às vezes, com esses bate-papos. Algumas perguntas. Também compartilhem para ajudar também. A Pri me diz... Poxa, sua clínica tinha que ser no Rio. Pri, não tenho certeza. Mas eu acho que algum dia vamos atender no Rio. Sim, temos muita procura. E temos algumas opções também. Já meio que nos convidaram para estar no Rio. Estamos tentando ver as possibilidades. Temos muito trabalho. Imagina, sextas-feiras. Não posso sair daqui. Ainda tenho pendências. Estou aqui com minha lista de pendências do dia. E ainda temos pendências. Muito bem. A primeira consulta. Assim como vi entre os comentários. A primeira consulta é extremamente importante. Por quê? Porque a primeira consulta é onde vocês vão perceber o que vocês estão fazendo. O que que é este... O que que significa este tipo de tratamentos. E o que significa essa relação que vocês têm que ter com o seu médico durante este processo. Infelizmente, o nosso conceito não é o conceito geral. O nosso conceito de atendimento do casal com uma dificuldade para engravidar, realmente um conceito um pouco diferente. Nós focamos em conhecer o casal. As primeiras consultas em geral demoram duas horas, às vezes duas horas e meia. Em alguns casos podem demorar menos, mas a maioria das vezes demora esse período. Porque acontece que eu preciso conhecer o casal, é importante que o casal conheça o médico, o casal me conheça. E por que isto? Porque nós vamos fazer um tratamento que vai atingir uma dificuldade que o casal está tendo, uma intimidade que o casal tem e que não muitas vezes é compartilhada socialmente. Então não é, estou com uma dor de cabeça, estou com dor nos joelhos, não. É, nós não conseguimos engravidar, nós não conseguimos fazer aquilo que as minhas amigas conseguem fazer, as minhas amigas conseguem fazer de maneira natural, o que minha mãe conseguiu de maneira natural. Então isto às vezes incomoda um pouco e esse desconforto às vezes não é fácil de compartilhar. Não sendo fácil compartilhar, nós precisamos realmente ter confiança. E o médico como pode ajudar vocês? O médico pode ajudar com os meios para avaliar esse quadro, avaliar essa dificuldade que vocês estão tendo. E uma vez avaliada, dar a possibilidade com a parte técnica de vocês suprir essa pequena dificuldade e conseguir uma gravidez. Mas o médico não está vendendo um resultado. Eu não consigo, eu não consigo dar para vocês um resultado. Eu não consigo te dizer, olha, um bebê vai ter um custo X para você conseguir um bebê. Isto é impossível. E também não posso prometer de que vocês vão ter um resultado positivo. Então, o que a gente tem que focar é nesse relacionamento que vocês têm com o médico. E um relacionamento de confiança. Entendendo exatamente, e um dos pontos muito importantes é entender como está o psicológico do casal. E falo do casal, principalmente da mulher, mas o homem também está muitas vezes muito afetado. Então, ele vê a mulher sofrendo e ele tem que sofrer. Ele sofre, às vezes, não pela dificuldade de não conseguir engravidar, senão que ele sofre por causa de que a mulher está sofrendo por essa dificuldade. Então, temos que entender realmente como cada um deles está reagindo. Temos que saber como está o trabalho, o que eles estão fazendo. E fisicamente, como eles estão. Muitas vezes, vocês vão me ouvir falar a respeito de precisamos fazer atividade física. Uma das perguntas que enviaram e uma das perguntas que estava aqui é o sobrepeso atrapalha? São pontos que a gente não pode estar numa consulta de 15 minutos. Falar com o paciente e falar, bom, você tem que emagrecer 5 quilos daqui a um mês. Isto é impossível. Precisamos realmente que o casal entenda quais são os cuidados que nós temos que ter para conseguir uma maior gravidez, uma maior taxa de sucesso. Esse sobrepeso, por exemplo, ele vai diminuir a taxa de gravidez. O sobrepeso vai aumentar as possibilidades de você engravidar e perder esse bebê. Ou seja, aumenta a chance de abortamento. Então, nesse momento, nós precisamos ter uma boa comunicação com o casal. Por quê? Porque não serve eu dizer, olha, vocês têm que tomar X comprimido, sua dificuldade está aqui e tem que emagrecer 5 quilos para o mês que vem. Isto não funciona. Não funciona porque o casal ainda não entendeu onde que está a dificuldade. Então, nesse momento, essa primeira consulta é onde eu preciso avaliar qual que é a situação geral, qual que é a situação psicológica, como que eles estão fisicamente e tentar identificar onde que está a dificuldade. Então, essa dificuldade vai ser a que vai me guiar para saber se nós temos que buscar algum outro ponto, fazer algum exame específico ou, às vezes, no caso, como na nossa clínica em geral, eu recebo poucas pacientes que é a primeira consulta. A maioria das pacientes, elas já passaram por um ginecologista ou, às vezes, até por um especialista. E eu recebo muitas pacientes que já fizeram algum tratamento. Mas, de qualquer maneira, não todas as pessoas que fizeram tratamento, elas entendem bem como que tudo isto funciona e por que eles estão fazendo o tratamento. Eu já recebi casais que perguntam por que vocês fizeram fertilização in vitro. Eles vieram, tiveram uma fertilização in vitro negativa e me consultaram. Nesse momento, eu pergunto isto. Por que vocês fizeram fertilização in vitro? O doutor falou que tinha que fazer fertilização in vitro. Bom, mas por quê? Por quê? Porque o espermatozoide não chega, porque a trompa está obstruída, porque o espermatozoide tem a forma alterada, porque temos aderências, porque ovulamos pouco, porque não consigo ovular, porque meus ciclos são muito longos ou porque meus ciclos são muito curtos, porque eu tenho poucos folículos. E inúmeras, inúmeras causas que podem acontecer e produzir uma indicação de fertilização in vitro. Existem outras vezes casais que algum médico falou que precisam de fertilização in vitro e cometem o erro. E até hoje conversava com uma menina e ontem, na verdade, conversava com uma menina de um grupo e ela me comentava, doutor, é muito frequente isto e estou falando de temos uma indicação, às vezes um pouco vaga, não temos muito claro porquê, mas falaram que precisamos de fertilização in vitro. Buscamos o lugar mais em conta que tem e vamos e fazemos o tratamento e não engravidamos. Não entendemos nada, aí começamos a pesquisar e decidimos buscar a ajuda de um especialista com maior experiência ou diferente. Aí é onde começam a entender e eu recebo muitas dessas pacientes. Muitas dessas pacientes muitas dessas pacientes que fizeram tratamento e às vezes não fazem ideia de porquê não fazem ideia de porquê eles estão fazendo este tratamento. Muito bem, aqui me pergunta perfeito. uma vez que um ponto muito importante e uma rotina que eu faço no meu tratamento é perguntar como você se sente, como você está. Porque muitas vezes nós estamos super tranquilos, muitas vezes estamos só na pesquisa inicial, estamos tentando faz três meses, outras vezes levamos cinco anos e às vezes psicologicamente estamos muito desgastados. Por mais que não leve muito tempo, às vezes psicologicamente o desgaste é muito grande. Então, perguntar como o casal se sente, porque tem casais que estão na mesma situação, dois casais, só que um casal está com um ponto super tranquilo e outro casal já está super estressado. outro casal teve e bom, hoje, por exemplo, hoje, por exemplo, eu tive um casal que eles estão grávidos de gêmeos, um pouco em contra da minha vontade, mas hormônio antimoneriano de 0,2 tinha só um, dois óvulos por mês com 0,2 um, dois óvulos por mês, mas era uma pessoa bem nova com 33 anos, mas eles não tinham pensado em engravidar agora. Mas quando você diagnostica que o hormônio antimoneriano está com 0,2 você precisa consultar. E aí ela chegou e realmente nós chegamos na conclusão de que se eles quisessem engravidar eles precisavam tomar conta. Isto foi em junho do ano passado, sim, teve um tempo que elas tiraram umas férias e depois um tempo que o endométrio precisou de uns cuidados especiais e demoramos um ano, mas hoje ela está grávida e está grávida de gêmeos, já estava cansada, me pediu o doutor por favor transfira meus dois embriões, tínhamos três, transferi um, não engravidou, ficaram dois e falei, bom, você me convenceu, transferimos dois, mas estou um pouquinho em contra disto, veio hoje, está com gêmeos, mas imagina, passamos de, o ano passado não queríamos nem engravidar, não sabíamos, mas hormônio antimulireno 02 é praticamente uma obrigação tomar cuidados urgentes se é que você quer engravidar, então, então, sim, ela, hoje estamos muito felizes, mas esse casal precisou realmente de uns cuidados muito importantes, por quê? porque eu estou com um casal que não serve eu pegar o prontuário e falar, ah, você tem hormônio antimulireno 02, você precisa fazer FIV, urgente, porque senão você não vai conseguir depois engravidar mais, isso não serve, ela precisa entender por quê, quais são essas causas, e é isto, tem que ser conversado durante a primeira consulta, qual que é a suspeita que eu tenho, quais são as possibilidades de me ajudar e que o casal entenda pontualmente como está sendo e qual que está sendo a dificuldade para eles engravidarem e este é o ponto mais importante para eles fazerem o tratamento. Essa paciente, por exemplo, fez três punções, fez três captações de óvulos, mas eles entendiam perfeitamente qual que era a dificuldade, qual que era o resultado esperado e o resultado esperado realista, não o resultado esperado ah não, você é nova, você é engravida, não funciona tão assim. Temos que ter uma expectativa realista, porque tendo uma expectativa realista é onde nós conseguimos realmente percorrer esse caminho. e no anúncio que eu coloquei aí um casal que estava no aeroporto começando uma viagem, porque realmente acredito que quando estamos começando com essa primeira consulta, nós vamos começar uma viagem e o médico toma o lugar do piloto para levar vocês ou para acompanhar vocês. São vocês que vão fazer essa viagem com seu marido, que às vezes não é uma viagem de um trecho unicamente, às vezes precisamos de alguns cuidados mais de uma vez, mais de uma captação de óvulos, então precisamos realmente ter uma conexão com o médico que nos está guiando para quê? Para ter confiança, saber que ele está realmente conhecendo o casal, saber que está guiando no caminho que ele acredita seja o melhor e o casal tem que ter confiança no médico. Não adianta ir e às vezes eu falo porque às vezes nos recomendaram este médico, nos recomendaram outro, mas eu encontrei um mais barato lá, tá bom, posso ir na consulta, mas não escolham pelo custo. Por quê? Escolham porque vocês realmente gostaram do médico e se o custo é menor, ótimo, melhor, mas escolher pelo custo e ter dúvidas do que teu médico está fazendo com teu tratamento, realmente eu acho que é jogar o dinheiro fora. Então, sim, vai ter muitas pessoas que vão engravidar de qualquer maneira e eu sempre falo, vai ter mulheres que vão engravidar em qualquer tipo de centro de reprodução, com qualquer médico, a maioria dos médicos que fazem fertilização in vitro devem ter o treinamento mínimo, então todos vão ter certo treinamento, mas a confiança que você tem no teu médico é muito importante. Por quê? Porque infelizmente, e eu repito e repito isto, infelizmente não é a maioria que vai conseguir uma gravidez na primeira vez. Então, a parte psicológica é extremamente importante e acho que é um ponto e saber se comunicar com o casal para que o casal entenda cada ponto das dificuldades e por que eu estou pedindo um espermograma mais detalhado. não hoje, mas quarta-feira tive uma consulta de uma paciente que é de longe e ela veio, veio para fazer tratamento, você está me assistindo, eu acho, acho que está aí, uma paciente que veio de longe e fizemos uma avaliação e fiz, e eu pedi um espermograma especializado na nossa clínica. a página virou totalmente quando tive esse resultado. Por quê? Porque o resultado era totalmente diferente e totalmente diferente do que eles pensavam anteriormente. Pensavam que era só um fator feminino e hoje temos um fator masculino grave ou moderado associado a um fator feminino. Então, precisamos realmente de ter cuidados especiais e o casal tem que ter essa conexão e tem que entender porque se eu penso um espermograma num laboratório bom, mas eu posso conseguir um espermograma e custa três vezes menos no laboratório geral, o que acontece? O resultado realmente faz uma diferença e o resultado vai depender do que eu estou fazendo e o resultado vai depender das condutas que eu tome. Se eu não estou vendo, estou cego porque não tenho um espermograma de qualidade, eu posso estar fazendo cinco tratamentos com resultados de baixa qualidade e esses resultados não vão conseguir uma gravidez ou vão conseguir gravidez e abortamentos e talvez vamos estar procurando em lugares diferentes e não em cuidando dos pontos como, por exemplo, melhorar o espermograma para conseguir embriões de melhor qualidade, embriões blastocistos evoluídos, desenvolvidos que possam me dar uma gravidez. Márcia, Fernanda, Oi, um abraço para todos, boa noite, a Tatiana diz aqui, já passei por uma clínica barata, mas no meu caso que é bem complexo, não me satisfaz com o atendimento realizado. Sirlene, boa noite, um abraço para vocês, vamos ver algumas das perguntas aqui e daqui a pouquinho já continuo, a Gaby diz que confia na gente, fico muito feliz, Gaby, que você esteja aí acompanhando e que esteja com nossos cuidados. A Camila, boa noite, quem chegou aqui, a Lana, um abraço, Lana que acabou de chegar e a Daiane, doutor, vê a minha pergunta por favor. Daiane, você mandou pergunta aqui, eu já vou checar as perguntas. A pergunta do sobrepeso, que já li três vezes essa pergunta, então vou responder. O sobrepeso, dependendo do sobrepeso, nós vamos ter uma diminuição, acho que já respondi também, uma diminuição na taxa de gravidez e um aumento na taxa de abortamento. Então, começamos, estamos com o sobrepeso exagerado e precisamos emagrecer. É indispensável? Não, eu sei quais vão ser os casos que vão precisar de mais ajuda ou menos ajuda e dessa maneira eu vou guiando o casal. Pólipos no cervical, já fiz três e o embrião não se implantar. Pólipos tem que tirar. Juliana, um abraço, Juliana, acabou de entrar, pode compartilhar, Juliana. Kellen, boa noite, Kellen está sempre aí. Nivea, D3, 10 células A, é bom, quais as chances? As chances, não consigo utilizar Nivea, mas o embrião parece ser bom. Lana, boa noite, travou nos 5 minutos e 16, não consigo ver a continuação do bate-papo, diz a Marcilane. Marcilane, não sei se você vai ver a resposta, mas meninas, se quiserem, respondam que ela tem que sair e entrar novamente para que ela veja. Se travou, não vai conseguir ver o que estou falando. Pessoal, podem fazer suas perguntas, estamos com mais de 50 pessoas, fico muito feliz. meninas, já respondo mais perguntas, mas agora agradeço a todos vocês que estão aí, estamos com 54 pessoas, compartilhem, em geral são mais de 500 pessoas que participam de cada bate-papo. Estamos no 35º bate-papo, 35 semanas, acho que vamos passar, não sei se vamos chegar a 50 semanas, mas tentarei estar aqui, inclusive até nas férias, vamos ver se minha família me deixa, mas vocês sabem que onde eu estiver, eu sempre estou em contato com vocês, enquanto vocês estão aí, enquanto vocês compartilham, enquanto vocês compartilham, nós vamos ter mais perguntas, e estes bate-papos são seus bate-papos, não são meus, não sou eu quem faz os bate-papos, eu estou aqui, mas são vocês quem perguntam, são vocês quem participam, sem sua participação, sem suas perguntas, não tem bate-papo. Muito bem, Alani, boa noite, doutor Júlio, 15 dias após uma transferência de blastocisto com beta negativo, existe chance de aumentar o beta, vale a pena continuar a medicação? Alani, realmente depois de 15 dias, já é muito difícil ter um positivo. A Camila, doutor, você acha que AC pode bloquear, AC pode bloquear hormônios e deixar temporariamente a mulher menopausada? Camila, existe o que é, existem anticorpos, sim, mas precisa de muita avaliação, por quê? Porque não sempre são só anticorpos. Kellen, meu esposo, fazia espermograma em um laboratório comum, depois de fazer em clínica especializada, vimos a diferença, totalmente de acordo, Kellen, é impressionante, impressionante a diferença. Eu tive pacientes que chegaram na clínica com indicação de fertilização in vitro e eles terminaram engravidando em casa com nossa ajuda, por quê? Porque fiz um espermograma na nossa clínica e o espermograma era normal. Não era um espermograma que precisava de fertilização in vitro. Então, às vezes pode ser bom, às vezes pode não ser bom. A ser anticoncepcional, anticoncepcional, não, não deixa você menopausada o anticoncepcional. Não, não acontece nada quando você bloqueia com o anticoncepcional. Daiane, a minha, por favor, está mais em cima. Daiane, vamos ver se consigo copiar, se acho rápido, se não, você copia e põe de novo. Qual é a chance de retirar com sucesso espermatozoides através de pulsão? Fernanda, a avaliação da chance, porque existem homens que são assospermicos que dizem que tem zero espermatozoides no espermograma, outros que têm vasectomia, outros que têm obstrução dos condutos por causa de infecções, por exemplo, e outros que nasceram com alguma deficiência e não conseguem sair do espermograma ou espermatozoides. Então, as chances dependem muito do caso. Para isto, o urologista, ou nós vamos pedir os hormônios deles, vamos avaliar para saber se tem produção boa de hormônios, se tem produção boa de hormônios, existe possibilidade que ele sim tenha uma boa quantidade de espermatozoides. Existe o que se chama e o que se faz, que é uma punção diagnóstica. Às vezes, para você ter certeza disto, você faz uma punção diagnóstica um, dois meses antes do procedimento e você já tem certeza. E aqui acontece um detalhe especial que é muito interessante. O que acontece se eu faço uma punção diagnóstica e eu acho muitos espermatozoides, eu já posso deixar eles congelados. então, na minha FIV utilizo espermatozoides de congelado e não preciso fazer uma nova punção do testículo. Mas, para isto, temos que ter uma boa qualidade. Só me responder vai ganhar um curtir. Não, não pode ser assim, Florecita, eu não estou pagando curtidas aqui. Tá bom? Mas eu vou responder já, Florecita. Alessandra, doutor Júlio, ouço do anticoncepcional pode prejudicar o endométrio antes de uma TEC? É melhor não estar usando o anticoncepcional? Alessandra, na verdade, o anticoncepcional depende do tempo, ele tem um tempo que se chama de washout, que é o tempo que ele vai embora. Você não pode começar um dia ou dois dias depois, precisa esperar um pouquinho mais. Em geral, minhas pacientes, elas vão esperar uns quatro dias, às vezes, para menstruar. Depende do anticoncepcional que eu posso indicar ou não. Muito bem, muito obrigado pelos likes, todo mundo aí me dando likes. Obrigado, obrigado, obrigado. Fiz uma filha com protocolo, FIV com protocolo longo. Não pude transferir os embriões por causa de uma hiperestimulação. Faz duas semanas a punção e até agora minha menstruação não veio a isso normal. Sim, Lana, é normal. sinto muito pela hiperestimulação, realmente. Florecita, que ela, que eu pague seus likes com minhas respostas. Doutor, qual seria o motivo de uma gravidez de blastocisto não evoluir no 3 beta? Não entendi, no terceiro beta foi FIV, o problema é que aqui somente é somente motilidade dos enfermatozóis. Te agradeço a resposta. Florecita, as causas de não engravidar são muitas. 80% de causa do embrião. O embrião em geral, ele não tem a capacidade. E uma coisa que vocês têm que entender, que eu sempre falo e explico é a gravidez não depende, não é que são dois cubinhos que você põe quatro células mais quatro células mais quatro células temos um embrião e ele é uma pessoa. Não é tão fácil. Tem que ser perfeito. Ele tem que ter uma divisão de células perfeita com uma informação genética perfeita então essa informação genética realmente é o mais complexo e se nós não temos um embrião perfeito nós não vamos ter uma gravidez. Então não temos que nos preocupar às vezes tanto sim temos que ver olha o embrião é de qualidade o embrião está de qualidade o endométrio é de qualidade está bem preparado não tem um hiperestímulo por exemplo porque o hiperestímulo não está associado só a problemas com os óvulos ele está associado também a como na transferência de fertilização convencional a fresco existe um hiperestímulo só que está controlado o hiperestímulo descontrolado ou seja aquele que teve aquela paciente ainda mais não tem que transferir porque o endométrio vai ter uma hiperestimulação então o endométrio ele está muito mais estimulado do que o ideal essa paciente que veio hoje por exemplo com hormônio antimulheriano de 0,2 ela demorou mais tempo que está com gêmeos por que demorou mais tempo porque o endométrio dela não crescia usei vários protocolos o que fizemos falamos bom vamos deixar o ciclo natural e ver como cresce o endométrio cresceu muito bem eu tinha que viajar então eu falei olha dá pra gente testar vamos ver como cresce teu endométrio mas a transferência vai ser no mês que vem porque eu não estarei então esse mês seguinte nos fizemos ela tinha um folículo de 17 18 milímetros o endométrio já estava em 7 7 que é meu ponto mínimo ideal e transferimos fantástico fantástico eu adoro o ciclo natural porque a paciente tem menos agressivo eu sei que esse endométrio cresceu de maneira natural com hormônio natural 100% natural então isto me deixa muito feliz e temos ótimos resultados nesse tipo de transferência a Daiane vamos ver a pergunta da Daiane Daiane doutor meu esposo teve varicocele e operou ele tinha 7 milhões e foi pra 40 milhões muito bem fiz a fertilização e nenhum fecundou e pela médica estava bom de qualidade mesmo assim não conseguiu fecundar mesmo exame tudo ok e com ele fui doador e 7 óvulos dela fecundou 5 aí a médica pode achar que é algo do semen claro 14 óvulos 20 folículos 27 anos ele 30 Daiane certamente se você teve uma receptora que teve embriões e você não teve nenhum é evidente que o semen tem alguma qualidade diferenciada precisamos avaliar melhor esse semen se você não está num centro especializado em semen procure um centro especializado um urologista especializado assim ele pode ajudar vocês porque realmente vai ter diferença e vamos ver se tem doutor poucos médicos receitam 400 micronomas de ácido fólico a doce maior pode prejudicar a gestação não não prejudica o psicológico é muito importante e realmente o homem sofre por ver a mulher sofrer correto é o nosso pensamento os homens tem sentimentos mas são mais fortes mais leves o casal deve estar em sintonia total a mulher estando mais tranquila é muito melhor o tratamento fica mais leve apesar de não garantir nada porém devido a ser profundo é super importante o psicológico eu gosto muito das suas explicações muito obrigado Florecita realmente teu pensamento coincide com a realidade e com o que nós vemos então é muito importante que hoje por exemplo é muito importante que vocês se cuidem eu mando os casais a voltar a ter relações de maneira não sendo só para tentativa então para ter relações de uma maneira que para ter relações de uma maneira que eles consigam estar um pouco mais relaxados eu sei que é difícil mas fala olha quem vai cuidar agora de teus folículos de teus óvulos sou eu eu preciso que vocês que vocês estejam tranquilos que vocês estejam felizes que vocês estejam com energia para poder levar esse caminho durante mais tempo se for necessário por quê? porque eu não consigo garantir para vocês que vão ser só esses 10 dias de medicamento e você já está grávida e a maioria das vezes não vai ser dessa maneira minha indicação para a FIV a Gavi pergunta Gavi tinha uma gravidez ectópica com 3 meses de tentativa tirei a trompa direita e a outra está boa qual a minha indicação para a FIV nenhuma tem uma trompa pode engravidar não conheço mais do caso mas tem que ver quais são os riscos sensacional percebemos que além de médico um ser humano e gosta do que faz parabéns o mundo precisa de mais pessoas assim obrigado Tatiana muito obrigado tive dois abortos a Márcia pergunta Márcia está sempre aí vamos responder uau Márcia bastante comprida tive duas consultas na mesma clínica com médicos diferentes com um ano de diferença numa ele atendeu bem foi atencioso e tal não me pediu exames e pediu que eu visse na próxima menstruação fui não fui ele me atendeu fui ah e não foi ele ou ela que me atendeu porque não podia e aí me pensou para outro médico ele fez ultra já passou injeções um ano depois fui na mesma clínica aí com outro médico ele era muito atencioso tirou todas as dúvidas saí de lá chateada porque ele nos deixou sem esperança por conta da minha idade fiquei de ir um mês mais tarde mas não fui mas a FIVI será feita isso temos certeza muito bem realmente Márcia é esse ponto que eu falo você foi três vezes três consultas com três pessoas diferentes você por causa talvez de ter todas essas mudanças vocês adiaram fazer o tratamento talvez o ideal é fazer quanto antes sempre nós não sabemos às vezes temos tenho pacientes de 30 anos com hormônio antemuliano de 0,2 então essa paciente não tem não pode ir não gostar do médico e voltar um ano dois anos depois ela não pode fazer isto ela tem que ter uma ajuda e se ela vai numa clínica ou com um médico que não consegue ter essa conexão não entende talvez ela vai adiar e isto vai diminuir as chances de gravidez ao longo do tempo muitas vão voltar etc, etc mas não sempre não sempre vamos ter todas as chances e tudo isto vem e tudo isto surgiu também porque hoje eu estou atendendo uma paciente que foi uma história um pouco engraçada uma história feliz eu estava num Starbucks fazendo um bate-papo com vocês e no Starbucks vocês sabem que sempre às vezes eu mostro o nome aqui que diz Júlio e era um casal que eles estavam muito perto de mim estava sentado numa mesa aí do lado e ela percebeu o marido acho que entende bastante tecnologia então ele viu olha que interessante ele está fazendo um vídeo ao vivo e e ela falou sim além de ser ao vivo ele está falando de fertilidade e eles tinham passado já com dois ou três médicos e aqueles médicos não conseguiram ou eles não conseguiram entender não sei se houve alguma dificuldade de comunicação talvez não conseguiram entender a necessidade ou a maneira ou por que eles precisavam fazer o tratamento então decidiram agiar ou suspender ou desistir e depois de dois ou três anos eles viram de que eu estava respondendo para vocês compartilhando e aí ela foi procurou no Google doutor Júlio vídeos ao vivo e ela me achou e hoje são nossos pacientes e se Deus quiser vamos fazer tratamento quanto antes e se Deus quiser ela vai conseguir uma gravidez esses dois anos não foram os dois melhores anos que poderíamos ter esperado em nenhum caso esperar ou agiar isto é o melhor mas é por isso que muitas vezes falo para vocês compartilhem porque hoje estamos numa época que a informação é tão fácil de chegar para vocês tão fácil de chegar através do celular que muitas mulheres que às vezes elas estavam pensando em desistir ou já desistiram porque não tiveram uma boa experiência hoje elas podem ter essa possibilidade e não precisa ser comigo não precisa ser na nossa clínica a maioria de vocês não são não são de Campinas ou da região muito bem e falando disto enquanto eu leio as perguntas eu gostaria que vocês me digam de onde vocês são tem mais de 40 pessoas e escrevam aí são de Campinas de São Paulo do Rio de Florianópolis de Pernambuco do México da Portugal tem muita gente de Portugal muito bem Ana Flávia curiosamente deu sugestivo de 3 vacinas mas a visa proíbe pesquisei o sangue positivo tenho observação tenho trombofilia aparecida diz tenho ovário policístico parei de tomar injetável 6 meses mas mês passado veio minha menstruação esse mês não veio fiz o teste de farmácia deu negativo por que será que não veio aparecida às vezes depois de tomar anticoncepcional o ciclo pode ficar irregular então precisa ter precisa fazer realmente consultar o ginecologista Miss Lane um abraço boa noite ela diz Daiane fiz uma fertilização já respondi Daiane obrigado por pôr de novo eu tinha pedido pra você Lucineia está sempre aí um abraço pra você Ana Flávia me responde vamos ler será que já respondi Ana Flávia tua Vânia deu uma alteração de varicocele o tratamento eu por cirurgia meu esposo está tomando uma vitamina para melhorar realmente Vânia dependendo Vânia ah não dependendo da varicocele dependendo da alteração existe possibilidade de que melhore ou não então realmente é uma discussão para com o urologista e sendo que o urologista considere idade da paciente idade da mulher reserva ovariana da mulher e expectativa de melhora não adianta olha eu tenho uma varicocele eu tenho um milhão de espermatozoides minha mulher tem 39 anos não podemos esperar até os 40 41 para ver se ele engravidou a chance de gravidez em casa com 39 anos é menos de 10% que quer dizer se é que meu marido melhora o peru varicocele se é que ele melhora de 10 tentativas 10 mulheres tentando uma vai engravidar então realmente se temos uma alteração severa ou uma alteração grave pela varicocele e temos mais de 37 anos temos que considerar muito bem qual é o ponto positivo de operar a varicocele realmente está muito alterado realmente tem expectativa ou realmente é ideal fazer uma fertilização in vitro a Camila diz doutor tinha que existir uma cópia sua em cada estado para nós Camila se Deus quiser algum dia nós vamos ter gente que possamos treinar que possamos passar realmente é o sonho com ter sonho com conseguir e cada vez eu tento treinar a nossa equipe para que eles entendam o conceito da nossa clínica o conceito da nossa clínica é extremamente importante por quê? porque esse conceito é o que faz uma grande diferença todas as clínicas deveriam ter esse conceito de cuidado do casal de uma maneira um pouco diferente não é só olha eu não posso ser o mais barato não consigo viver não consigo pagar as contas da clínica e mas temos que ter um equilíbrio mas realmente o conceito eu acho que indiferente do custo tem que ser um conceito de um atendimento totalmente personalizado isto não tem como não ser personalizado ainda quando temos em clínicas estava na New Home Fertility onde eu treino a mínima estimulação onde treinei a maioria dos meus conhecimentos de fertilidade eles por mais que tenha um volume muito grande cada paciente vai ter um protocolo ou seja medicações específicas para eles para esse casal para esses hormônios então querendo ou não eles vão ter sua personalização ainda sendo ainda sendo muitas pessoas a Ana pergunta aqui homem com espermas amorfos 38 anos ovulando normal uma fíbe com 3 embriões de 4 dias sem fixação alguma recomendação para a próxima realmente Ana eu avaliaria melhor o sêmen antes de uma próxima fertilização letícia uma semana antes tem uma borra marrom uma semana antes de menstruar o posto está grávida não sei muito bem florescita mandando corações já respondi muito bem doutor boa noite me responde por favor a RUT fazer uma inseminação tenho 48 anos tenho chances depois dos 47 RUT em geral não há não há registro de gravidez por fertilização em vitro infelizmente funciona assim mas você precisa consultar falar com o médico que ele te explique existem sempre exceções sempre existem exceções e não podemos só por um comentário eu te dar um diagnóstico ou te dar uma conclusão precisamos realmente que você consulte seu médico e converse com ele hormônio antimuleriano muda muito o resultado devido ao laboratório sim tem que ser laboratórios reconhecidos muito bem a parecida que voltou nova FIV depois de um ano em geral Alessandra Ana Flávia fiz duas FIVs dois positivos perdi os dois descobri trombofilia meu crossmate deu sugestiva da vacina que é proibida Ana Flávia tem que conversar com seu especialista se precisa de ajuda precisa precisa ver muito bem esses embriões acho que estão respondidas bastantes e eu quero responder a Grazi que acabou de entrar Grazi você está aí um abraço para você bem vinda acho que é a primeira vez e depois vamos responder as perguntas que tivemos em nosso questionário muito obrigado a todos por haver mandado essas perguntas doutor eu mesmo marido tem vários detalhes que a gente precisaria discutir para entender por que 7 blastocistos não engravidar e você não engravidou a menos que sejam todos no mesmo ciclo que podemos ter tido embriões todos alterados mas se são 7 blastocistos de ótima qualidade algum tem que ser normal não tem por que ou existem erros técnicos durante o tratamento ou existe algum erro que não estamos vendo tá bom compartilhem por favor meninas meninas e meninos o Márcio não sei se está aí Márcio lá do nordeste que sempre acompanha a gente é o único homem ele sempre coloca lá eu sou o único homem que está aqui doutor meu marido tem baixa contagem ele tem um milhão é pouco e é diabético precisa de ajuda Ana Paula após uma sapigectomia aberta quanto tempo para a nova FIV o que seu médico diga em geral é por causa da gravidez então eu esperaria uns 3 meses pelo menos doutora Daiane 10 anos e nada não sei mais o que fazer 4 ou 8 programadas uma FIV nada espermograma bom saúde ok onde é sua clínica nossa clínica é em Campinas e atendo também em São Paulo 10 anos e nada realmente Daiane precisa buscar ajuda de um especialista e que conversar muito bem da Grazi a Letícia pergunta ai já respondi da Grazi já respondi Nívia quanto tempo após a retirada de pólipos e raspagem no endométrio deve-se fazer a FIV pode ser no mês seguinte se temos fazemos uma estereoscopia no mês seguinte já podemos fazer uma FIV muito bem Grazi talvez assim como o seu caso Grazi é aquela pessoa que transferiu 7 blastocistos de ótima qualidade ou fez 7 transferências alguma coisa está errada alguma coisa está errada não podemos ter 7 transferências alguma coisa mudou entre gravidez alguma coisa está diferente então precisa realmente fazer uma avaliação se descartamos outras opções precisamos avaliar os embriões e saber se esses embriões tem alterações ou não a idade pode ter mudado não adianta eu tive eu tive gravidez com 23 e 24 estou com 37 agora e quero engravidar igual não é a mesma coisa Ana Paula de Santo André Nívia de São Paulo Tatiana de São Paulo estou lendo agora a pergunta que fiz faz 20 minutos muito bem muita gente de São Paulo Salvador Márcio está aqui um abraço Márcio para você Beatriz pergunta receptoras como funciona Beatriz cada tratamento cada clínica tem seus protocolos realmente precisa conversar com eles Sirlene de Limeira um abraço Porto Alegre a Márcia Rio Grande do Sul da Pâmela do Brasil todo sou de Ponte Nova Minas Gerais a Grácia um abraço obrigado pelos corações e respondi tua pergunta a Grácia agora pode um embrião fragmentar muito o interior do descongelamento e até que se se não pode ser pro âmbito alternal ele pode fragmentar se Rio de Janeiro Letícia vamos ver se vamos pro Rio talvez Florianópolis a Daiane Indaiatuba Mili um abraço Mili por estar aí Daiane um abraço também pra todos vocês Letícia do Rio Fernanda do Santos de Santana adoro tem gente de todo quanto lugar aqui Santa Maria muito bom eu achei que na verdade nunca sabia como era tanto como era a população diríamos que está aqui boa noite Flor Janaína de Sertãozinho muito bem Flor do Ceará do Ceará legal muitas vezes eu não sei nem onde ficam as cidades peço desculpas mas eu sou argentino estou aprendendo mas isso me ajuda sou de Campinas Aldeide doutor responde a minha dúvida acho que você muito esclarecedor obrigado um abraço Aldeide acho que já respondi a tua será senão pode postar de novo Silvana Guerra quais são as causas de infertilidade em casais saudáveis às vezes não conseguimos saber mas tem que haver alguma causa então muitas vezes existem alguns fatores ocultos como por exemplo a motilidade das trompas elas podem estar às vezes achamos que estão boas mas elas estão duras ou a posição dos ovários por mais que que não tenhamos feito olha não tem endometriose mas se não fez laparoscopia às vezes o ovário está quietinho em algum lugar só que está longe da trompa são inúmeras causas mas são essas algumas que você não vê a Camila já vi o hormônio anti-mulherano 002 conseguir óvulos próprios mulher nova vi mulher velha conseguir e vi mulher nova também está bom é mais difícil mas se tem folículos tem óvulos conseguimos e quanto antes buscar melhor qual a chance de gravidez depende muito da qualidade dos óvulos não é fácil mas precisa buscar ajuda urgente e tem realmente que ser um centro especialista em mínima estimulação não sei muitos lugares onde você consiga ajuda porque esse hormônio anti-mulheriano é um hormônio anti-mulheriano praticamente negativo nós temos sim óvulos desses pacientes temos embriões mas não é fácil realmente precisa de muito trabalho de muito esforço mas existem possibilidades enquanto você estiver ovulando Ana Paula Sérgio um abraço para o doutor Sérgio o doutor Sérgio é um dos diretores da da rede latino-americana de fertilidade um especialista muito muito conhecido um grande amigo que está aí nos acompanhando Ana Paula ontem fiz minha punção o doutor falou que o sérgio do meu marido estava com alteração na morfologia de moderada severa caso necessite fazer uma nova FIV ele teria que fazer algum exame para avaliar melhor os espermogramas claro deram excelente mas sempre foram feitos laboratórios de análise clínica não especializado exato Ana Paula Ana Paula está falando de que fez uma FIV e o médico descobriu no dia que fez a FIV que os espermatozoides não são bons isto não pode ser dessa maneira isto precisa ser diagnosticado antes é por isso que muitos casais vão chegar e falam mas eu tenho meu espermograma aqui o espermograma está aqui eu já fiz fiz 5 espermogramas em laboratório geral está laboratório de análise clínica geral não é especializado e realmente não é legal não é legal chegar uma FIV e ter uma surpresa de que o semen não é bom aí eu fiz toda a FIV fiz os laboratórios fiz os exames fiz o tempo fiz as injeções tenho meus óvulos e eu poderia talvez ter melhorado isto ou ter me preparado para uma FIV com melhor resultado tomara Ana Paula que dê tudo certo tomara estamos torcendo torço por você mas estes são o por que fazer um espermograma em um laboratório especializado de qualquer pessoa olha mas eu não vou fazer FIV não tem problema eu só quero saber quero saber como está meu semen não vale a pena fazer em um laboratório normal faz em um laboratório especializado por que? porque se ele fala que está se você faz no laboratório geral e o espermograma está normal ele pode não realmente ser normal pode ser pode estar alterado só que você só vai descobrir quando não consiga engravidar Ana Flávia de São Paulo diz fiz duas FIV dois positivos descobri trombofilia na segunda ela perdeu duas vezes alteração no exame prova cruzada cross match acho que já li três vacinas onde vai me ajudar para a terceira tentativa obrigada e parabéns por esclarecer nossas dúvidas obrigada Ana Flávia realmente você tem que discutir muito bem com teu médico ao respeito do cross match o que ele acha se vai tratar quem pediu esse cross match é o responsável por te dizer o que vai fazer fragmentação do DNA a Dayane Dayane fragmentação do DNA tem um vídeo no YouTube que eu fiz explicando muito bem a fragmentação é os espermatozoides com menor qualidade eles o DNA ao invés de estar super compactado ele está tudo fragmentado e essa fragmentação faz com que faz com que o semen não tenha boa qualidade e então esses espermatozoides não vão gerar bons embriões vamos ver se tem aqui para desenhar para vocês não tem aqui muito bem Tatiana Martins está aí um abraço obrigada Ana Márcia atendimento e alma do negócio doutor é isso é isso Márcia exato é ótimo é ótimo ela fala que atendimento e a alma do negócio isto funciona assim mas você tem que realmente sentir e viver o teu negócio tem que viver a tua clínica tem que viver os teus tratamentos hoje eu estava almoçando eu estava pensando algumas coisas e falei eu não paro realmente de pensar as coisas para vocês comecei a indução fiz todo o acompanhamento dos folículos o seio bloqueado e mesmo assim ovulei por que deu errado pergunta Rebeca Rebeca 5% das mulheres vão ovular por mais que você use absolutamente tudo obesidade Ana pergunta faz muita diferença é melhor estar em peso e respondida duas vezes da obesidade desculpa Ana depois você revê ao começo onde eu falei de obesidade trombofilia atrapalha na implantação do embrião sim o problema é só na gestação não você também pode ter tromboses por causa de unidade concepcional ou em cirurgias ou na gravidez ou às vezes durante qualquer momento aqui está o Márcio Márcio chego tarde as leituras mas tudo bem deixa eu ver quantas perguntas ótimo quantas perguntas tem o aspecto dele por fora é bom sim você não detecta a fragmentação se você não você não consegue detectar a fragmentação se você não faz o análise específico de fragmentação muito bem Daiane qual sua via diz um abraço para o Dr. Julio Guilhermo que é meu pai também ginecologista especialista que está aí assistindo Florecita Exato vou ler tua pergunta Florecita diz exatamente o que aconteceu comigo e meu marido ótimo eu fazia exames e estava tudo bem passaram-se dois anos e meu marido fez espermograma deu tudo normal deu tudo normal só que nada acontecia e ele foi para um laboratório especializado no qual até o preço mudou claro e realmente ele tinha uma boa qualidade mas pouca motilidade então passaram dois anos ou um ano que eles estavam tentando achando que estava tudo bem e na verdade não era assim boa noite opinião sobre o PGD havia? havia? tem alguns casos que precisa fazer PGD o PGD é o diagnóstico pregestacional ou seja pegamos um par de células para para analisar e saber que a genética do embrião é boa em laboratórios bons isto ajuda ajuda para pacientes que precisam fazer sim só indico análise do embrião no quinto dia antes não só no quinto dia com a técnica de NGS é mais caro é mais caro é mais caro mas se vai fazer faz esse fiz aspiração e não transferir posso ter alteração na menstruação? sim boa noite estamos de olho e ouvidos atentos o Guelmi Rubens Gomes um abraço obrigado boa noite por entrar aí também um abraço para vocês acupuntura ajuda na FIV pergunta Meire essa pergunta me fizeram hoje Ana Paula responde a minha se tenho chances Ana Paula eu acho que já respondi qual que é a tua hormônio de mulher 3002 ou 48 anos respondi essas duas Florecita já respondi Daiane Marcia vai ter que sair um abraço Marcia doutor estou no meu dia 3 pós transferência ansiedade difícil de controlar estou tendo umas cólicas fracas isso é normal e frequente se são fracas é frequente vamos ver quem está aqui Jéssica Gomes responde a minha obrigado Aldeide boa noite Aldeide posso ficar sem menstruar por meses em geral Viviane não sensacional parabéns por prestar esse serviço solidário a população um abraço Sara muito obrigado por estar aí compartilha assim se quando vocês gostam compartilha muito bem Jéssica posta de novo porque tem tantas perguntas que eu me perco minha é que meu marido tem baixa contagem de espermatozoides a pergunta da Ana Paula baixa contagem de espermatozoides 20% de imobilidade tenho 33 anos ele 36 o que precisa ser feito um precisa avaliar para ver qual que é a causa porque ele tem baixa motilidade uma vez diagnosticado isto vão saber o que fazer 20% está abaixo do ideal para engravidar então pelo que você diz teria dificuldade para engravidar mas às vezes ajuda vai depender de outras coisas sim o Renato acabou de me convidar para vir com a minha na casa deles pode ir com a família querendo que ela infla ou lhe infla já tem as também mas infla já infla já beijo cuidar está travando não sei se respondeu a minha ao desde Ana Paula ele tem um milhão e meio diz então um milhão e meio Ana Paula é pouco consegue mas precisa de ajuda sim qual a sua opinião sobre água inglesa elixir de inhame enfim esses produtos naturais Camila acho que os produtos naturais podem ajudar não sei exatamente como que funciona cada um deles mas temos que focar nos pontos básicos da natureza isto o que quer dizer espermograma está funcionando está com qualidade está bem está chegando ou não chega o óvulo estou ovulando no momento certo ou não tenho um dois três os níveis hormonais estão corretos depois que tudo isto básico foi resolvido sim talvez possamos ter algumas ajudas naturais mas ou se eu tomo inhame por exemplo eu vou começar a ovular bem e vou ter espermatozoides ótimos se eu tenho varicocele ou eu vou ovular e sendo que eu tenho uma baixíssima reserva ovariana vou ter um monte de óvulos não Camila um abraço está travando se pode ser um pouquinho Jessica meu marido fez vasectomia de sete anos podemos ter um positivo na FIV sim depende da qualidade do semen mas sim é possível Raquel vamos lá muitas perguntas muito bem vamos ver aqui quanto tempo levamos uma hora e seis minutos FIV para caçar tais que moram em cidades ou estados que não possuem esse tratamento moram no Maranhão e aqui é muito difícil um especialista Raquel nós fazemos às vezes assessoria pelo Skype e depois faz a consulta pessoalmente entre em contato e nós podemos ajudar sim existem alguns meios para a gente poder avaliar e depois procuramos ajuda que vocês tenham perto de vocês saluda da abuelo ah Juliana Ana Paula grata doutor ultrassom ou ultrassom com Camila não entendi alimentação o que deve ser enviado ou evitado após a transferência quanto mais saudável quanto mais saudável a alimentação melhor Talita venham todos para Campinas doutor Julio ótimo obrigado Talita um abraço ultrassom com contagem de folículos antrais astrais tem período certo para fazer depende da experiência do médico mas o ideal é até o quinto dia Ligiane um abraço que entrou aí Ana Paula Jéssica vai procurar ajuda ótima Ana Paula Jéssica obrigado Laura boa noite por que recomenda PGD do embrião só no quinto dia tenho trisomia do X fiz duas FIVs onde fiz PGD no terceiro dia de seis embriões e só um deu euploide a FIV não deu certo tenho condições de engravidar naturalmente se você tem embriões normais sim mas tem que ver como que funciona quando você tem trisomia sim quando procuramos alguma coisa especial como por exemplo um ponto específico como a trisomia ou algum genético podemos fazer no terceiro dia o que acontece o que aconteceu com você por exemplo você teve seis embriões avaliados se você ia até o quinto dia de avaliação provavelmente chegava só com três a avaliação é mais cara mas é mais detalhada porque avalia mais células não só uma avalia os cinco oito e o que acontece é que você vai terminar avaliando menos embriões porque já selecionou os embriões então esse custo que você teve de avaliar mais embriões no terceiro dia a menos que a clínica não faça no quinto dia a Nívia pergunta é na Joaquim Floriano acho que sim no Itaim sim Joaquim Floriano 533 noveno andar perfeito é isso Nívia se você procura na minha página de Vojete Reprodução Humana no Facebook no Facebook você vai achar o contato Ana Paula muito feliz obrigado a Giovana acabou de entrar um abraço Giovana Pamela um abraço Laura um abraço para você queria responder alguma das perguntas que eu tinha aqui de vocês vamos ver se elas já estão aqui tem algumas perguntas das pessoas que enviaram e depois eu mando para vocês é no prédio do Sírio-Libanês correto Silvana Guerra um abraço para você bem-vinda ao nosso bate-papo eu vou tentar responder agora as perguntas são perguntas muito muito interessantes responde a minha Sara posta não sei se você colocou aqui se não posta de novo a Daiane pergunta qual exame se indica para causas masculinas na verdade nos faríamos cariótipo do marido e faríamos fragmentação do DNA provavelmente Juliana Sheila Manarim doutor nas três filhos que respondeu respondi a última melhor só com Menopur e agora irei induzir com Menopur igual não mas tenho medo de não responder tão bem quanto antes o que o senhor acha depende muito da paciente realmente dependendo da droga isso funciona diferente o mais provável é que não que ou seja existem drogas parecidas ao Menopur que são um pouco mais fáceis de manejar porque bom isso é depende da experiência de cada médico o Menopur tem um detalhe que eu não consigo medir muito bem como que está funcionando hormonalmente em sangue vamos com as perguntas então de quem enviou aqui a Camila qual dúvida posso responder sim ótimo respondida Camila acho que está aqui Camila está aí já perguntou por aqui Camila correto Camila você está aí Camila levanta a mão aí Cíntia seis anos que tento engravidar e nunca aconteceu os médicos falam que infertilidade sem causa aparente já fiz duas laparoscopias pólipos FIV negativa estou pensando em fazer outra com preparo para ver se existe algo que está atrapalhando após esse vídeo será que pode haver endometriose Cíntia Cíntia acho que você precisa procurar um pouco mais e não pela endometriose sim talvez se você acha que é negativo da maneira natural mas você já fez FIV e não engravidou o que não é muito raro mas temos que ver se não tem alguma causa que esteja um pouco oculta Cristiane devo emagrecer antes de implantar meus embriões e que alimentos ajudam nas implantações não tem alimentos que ajudem quando estamos com uma obesidade muito importante sim às vezes ajuda a emagrecer mas tenho 39 anos tenho que emagrecer e 15 quilos não vai dar não vai conseguir tão rápido e se não dá certo você vai ter 41 se demora um ano ou dois então temos que ter um senso comum de qual que é a conduta ideal a Lilian quais os exames necessários para a primeira consulta para poder adiantar como no meu caso que moro longe os exames que nós perguntamos sempre são espermograma exame das trompas ou seja histerosalpingografia hormonais do segundo ou terceiro dia mas principalmente hormônio antimonereano depois os básicos são HIV patite B patite C sífilis e HTLV mas esses outros eles são padrão não são para diagnosticar tem outros hormonais como o TSH ou seja os da tireoide que são os que vão nos dizer se tem mas se tem alguma outra alteração mas na verdade quando você não sabe nada às vezes ajuda mas a conversa que nós podemos ter na primeira consulta é tão importante quanto os exames então essa conversa na qual nós vamos saber como a paciente está ovulando qual que é a frequência de relações tudo isto já me guia para saber qual que pode ser a dificuldade e fazer os exames de uma maneira mais rápida e mais focada porque às vezes vou demorar um mês e meio até ter os exames porque eu falo dos exames vou no ginecologista demorei duas semanas ele me deu as guias tive que autorizar demorei outra semana aí fiz os exames demoro mais duas semanas a esterossalpiografia a esterossalpiografia pode ser só feita nas duas primeiras na primeira semana da fertilização da menstruação ou dez dias e aí nós vamos ter já um mês e meio ou dois que eu perdi é muito melhor ir diretamente no especialista e ele te diz faz isto 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 que você precisa e foca nesses exames que são estes os que vão diagnosticar a Fernanda pergunta como é a minha a mini FIV já vou responder Maria Cristina Vivas também está aí é minha mãe fez foi o dia das mães domingo passado um abraço para você mamãe e quais são os exames necessários para a primeira consulta já respondi a Patrícia diz doutor Júlio eu fui diagnosticada com endometriose e estou tomando Zoladex pode engravidar naturalmente ou somente com uma FIV faz sete anos que tento engravidar apenas dois anos descobri a causa quando nós temos uma cirurgia que ela tirou todas as leções e era essas leções e o médico já fez o teste de que as trompas funcionam essa cirurgia pode se realmente ajudar pacientes que tem endometriose grau 1 ou grau 2 ou seja que não são tão complicadas elas sim tem chances boas de gravidez mais duas perguntas aqui o sobrepeso já respondi Oi doutor Júlio o que fazer quando o casal escolhe fazer formas de tratamentos diferentes ou seja o marido escolhe um diferente da mulher é uma conversação uma conversa que vocês tem que tem com seu especialista realmente isto tem que decidir em conjunto o que fazer sabendo qual que é a expectativa de cada tratamento a expectativa de gravidez e cada técnica que podemos ajudar a idade o tempo que eu vou ter que investir para fazer esse tratamento ou para eu conseguir uma gravidez e o investimento financeiro também mas em geral nossa decisão depende de outros fatores e não da parte financeira porque não adianta eu te dizer faz uma inseminação tendo um milhão e meio de espermatozoides porque não vai conseguir então por mais que seja mais barato se eu tenho uma inseminação com chances de 5% vale a pena economizar e fazer uma mini FIV talvez que terei 35% 45% de taxa de gravidez dependendo do caso claro gostaria de consultar com o doutor obrigado esta é a Camila também será outra Camila qual a chance de conseguir meu filho com meus ovos na FIV tem hormônio ah já perguntei hormônio 002 antimuleriano voltei a menstruar e ovular mensalmente ótimo coisa que não acontecia tenho 27 anos fui diagnosticado com menopausa precoce há 3 meses então a Camila que não sei se é a mesma que perguntou aí obrigado por enviar tua pergunta Camila realmente se você foi diagnosticado com menopausa precoce é porque teu FSH está muito alto temos que saber rapidamente quais foram qual é a possível causa que às vezes só com a conversa com nossa primeira consulta já podemos saber dois aproveitar os ciclos que você está tendo aproveitar os ciclos que você está tendo para conseguir esses óvulos porque as pacientes que tem essa menopausa precoce ou insuficiência ovariana prematura que é o que se chama tecnicamente eles vão ter faces onde ovulam e se você tem 27 anos teus óvulos são valiosíssimos ou seja tem um potencial altíssimo pelo qual se você aproveita esses óvulos você consegue gravidez por que? porque aos 27 anos temos um potencial muito alto boa noite doutor moro na Holanda aqui tenho direito a 3 fertilizações correto fiz a FIV consegui 14 óvulos 12 embriões tenho 38 meu antemuleriano é 4,75 um antemuleriano altíssimo para a idade se não decerto essas 3 tentativas quero fazer em Valência se não conseguir positivo aqui preciso fazer estimulação novamente ou tenho como transferir embriões de um país para outro? na Holanda eu acho que tem boas técnicas e tem boa qualidade acho que tem que tentar com esses embriões e depois ver e consultar os outros médicos faz as consultas depois você você escolhe né e na Holanda não conheço não tenho amigos na Holanda mas devo ter amigos perto meu antemuleriano é de 0,53 Fabiana tem chance de engravidar naturalmente sim mas não temos muito tempo depende da idade hormônio antemuleriano ele não diz se você engravida ou não ele diz quanta quantidade de óvulos você esperaria se você estimula e as alterações esse FSH de 7,29 eu poderia apostar Fabiana de que tem alguma coisa escondida aí porque é um FSH um pouco baixo então será que esse FSH não era quando já tinha um folículo por exemplo ou o hormônio antemuleriano está errado então importantíssimo Fabiana saber a idade que você tem a qualidade do seme as trompas e quanto tempo eu vou investir para engravidar naturalmente 3 meses 4 meses 5 meses com acompanhamento sabendo que está tudo bem invisto coito programado se eu engravido tudo bem se não engravido vamos tomar uma atitude um pouco mais agressiva Líria um abraço Líria infelizmente vai precisar sair mas gostaria de pedir um bate-papo sobre a qualidade dos embriões pós transferência ótimo Líria Liriana pré-transferência pós-tech ou pré-tech tá bom Fabiana 37 anos me respondeu 37 anos Fabiana tem que ser muito bem planejado teu tratamento Vanessa boa noite aí pra você pessoal fico muito muito feliz por todas as perguntas que fizeram e uma pergunta aqui da Jú diz como sabemos nossa reserva de óvulos hormônio antimuleriano contagem de folículos antrais FSH não é suficiente que ele voltou aí Fabiana aderência nas trompas Fabiana se temos aderência nas trompas existe uma dificuldade maior por causa das trompas então talvez a gravidez natural seja um pouco mais difícil mas não por causa do hormônio antimuleriano estamos falando de uma pessoa que tem 37 anos supostamente os espermogramas normais do marido aderência nas trompas de um hormônio antimuleriano de 0,5 quando ela deveria ter 1,5 talvez ou 1,3 o importante é saber que aos 37 anos a qualidade dos óvulos está começando a diminuir e se temos uma quantidade que não vamos conseguir compensar também e temos as trompas um pouco alteradas as chances de gravidez eu conversaria com essa mulher e perguntaria faz quanto tempo vocês estão tentando por mais que eu tenha diagnosticado hoje isto talvez estou tentando faz 3 anos então se eu estou tentando faz 3 anos e não vou mudar nada a gravidez natural vai ser muito difícil que aconteça por quê? porque se eu não mudei nada então precisamos tomar uma atitude um pouco mais um pouco mais agressiva para engravidar e não demorar Fabiana de 5 meses realmente Fabiana precisa sim tentar pode tentar de maneira natural mas precisa sentar com seu especialista em fertilidade e falar com ele muito bem demorou hoje mas depois assiste tudo Vanessa um abraço para você pessoal fico extremamente feliz com vocês como sempre eu falo o bate-papo são vocês quem fazem são vocês que fazem com suas perguntas olha aqui a quantidade de perguntas de todos os bate-papos todas estas aqui foram as de hoje muito bem todas as vezes do anterior e dos anteriores muito muito feliz e quanto mais likes e quanto mais compartilhamentos vocês dêem mais vezes eu vou estar aqui já é um comprometimento que tenho com vocês e toda sexta-feira mas as vezes a gente diz se não tem procura se não estamos ajudando fazemos outra coisa né mas compartilhem dêem seus likes comentem compartilhem nos seus grupos também quem tiver grupos e semana que vem estamos de novo com vocês um grande abraço um ótimo final de semana hoje tem algumas meninas aí que tiveram seus betas positivos algumas estão preocupadas algumas estão com sangramento eu recebo todas as mensagens e quero que saibam que estou torcendo por todas vocês um grande abraço deia não tenha ódio pode assistir aí de novo tudo e estamos aqui para compartilhar com vocês Camila vamos ver imóveis 0% normais e possível uma gravidez 32 anos FSH deu 11 Camila ajuda procura ajuda do especialista sim tem possibilidades né mas tem que ver muito bem esse semen Camila fala 0% normais assim precisa de FIV sim o FSH está um pouquinho alto mas a Minifib está aí para ajudar pacientes que tem baixa reserva ovariana de uma maneira fantástica e peço desculpas alguém perguntou aí da Minifib o que eu vou fazer vai ser colocar o link do vídeo onde eu explico o que é a Minifib depois eu vou ver para essa pessoa que perguntou realmente uma explicação um pouco comprida mas vou colocar o link para vocês um grande abraço um grande abraço Alane Vanessa Juliana Sirlene Raquel Mônica Floresita são mais de 50 pessoas que tem aí fico muito muito feliz e como sempre até a próxima ótimo final de semana para vocês torço por vocês e até semana que vem tchau tchau